Deputado, Curitiba é uma cidade majoritariamente conservadora, e a gente tem políticos conservadores que estão no governo e que estão apadrinhando adversários do senhor na disputa, o governador Ratinho Júnior, o prefeito Rafael Greca, mesmo apoios como o do ex-deputado federal Deltan Dallagnol, e por aí vai. O senhor está coligado, o senhor deve ter o apoio do Partido dos Trabalhadores e da Federação do PT, ter o presidente Lula no seu palanque em Curitiba, considerando que Curitiba é uma cidade conservadora, na sua avaliação, ela pode também trazer problemas ou o senhor acredita que só vai trazer votos? Eu acho que vai trazer solução para mim. A presença do presidente Lula, a importância que tem o governo federal dentro da nossa coligação é a garantir a certeza que os projetos que nós temos para a cidade, que são projetos audaciosos, projetos de infraestrutura urbana importantes, de mudança de modelo de investimentos na área social, a presença do governo federal é muito forte para dar suporte a essas propostas que nós vamos estar apresentando para a cidade de Curitiba. Então o senhor acha que a presença do presidente Lula no seu... o senhor quer o presidente Lula no seu palanque, no dia a dia, tipo, fazendo campanha de rua com o senhor? Olha, eu falei há um ano atrás, numa entrevista, que eu quero ser candidato do presidente Lula prefeito de Curitiba. Eu reafirmo isso, eu quero ser o candidato do presidente Lula, prefeito de Curitiba, porque o apoio do governo federal é fundamental para você fazer uma grande gestão. Eu acho que somente um prefeito que fosse incompetente ou que não tivesse noção do que é o cargo de ser prefeito, não gostaria de ter apoio do governo federal e do presidente da república. Certo. Agora, deputado, sobre esse assunto, o senhor está aí fechando alianças com o PT, a federação do PT, como disse o Sakamoto, e tem essa questão com o PDT, que já está quase acertada, está avançada a negociação. A sua coligação é uma coligação de esquerda, então? A coligação é uma coligação de pessoas que querem fazer o melhor por Curitiba. Nós temos o PDT, o PSB, PV, PCdoB e PT. Eu acho que é uma coligação boa, uma coligação que tem um forte apelo na área social. Nós vamos trabalhar muito para fazer uma grande transformação e grandes avanços na área social de Curitiba, que está sendo realmente muito necessário que isso aconteça.